A assessoria que quando tem um secretário que venha para poder prestar contas, que a pauta seja exclusivamente com o secretário. Então, de fato, nós não teremos deliberações de requerimentos na próxima reunião para que a gente possa ter todos os esclarecimentos necessários em relação ao tema, aos desdobramentos que ele é necessário. Então, não teremos outras pautas que não a vinda do secretário aqui, com liberdade para apresentar e, claro, depois para os deputados poderem fazer armições, sugestões, questionamentos, enfim. Então, não teremos outras pautas que não a vinda do secretário. Senhor presidente, eu peço a palavra. A palavra do deputado Luiz Fernando. Senhor presidente, novos pares, eu queria trazer aqui duas questões. É uma preocupação muito grande que eu queria dividir com os colegas. Eu queria, acho que essa casa poderia fazer, talvez até uma intervenção, seja através de uma moção, seja através de qualquer outro documento. É uma matéria que diz o seguinte, o Ministério do Meio Ambiente silencia sobre fim da lista de animais aquáticos ameaçados. Há 50 dias atrás, o Ministério da Agricultura pediu a posição do Ministério do Meio Ambiente a respeito de quais seriam os animais ameaçados para que a gente pudesse, o Brasil pudesse regulamentar a sua pesca. E faz 50 dias a mais, não houve uma posição do Ministério. A gente tem visto as políticas ambientais no nosso país e no estado de São Paulo, onde o meio ambiente está totalmente degradado. E todas as propostas tidas até agora, especialmente nos governos do PSDB, nos últimos 30 anos, o meio ambiente de São Paulo tem sido violentado, a situação dos nossos rios, situação das nossas florestas. E acho que nós tínhamos que nos posicionar, agora nós tivemos uma relação, a caça está voltando a acontecer no nosso país, a pesca predatória, todos os controles estão tirando, o Ministério, o governo Bolsonaro, áreas preservadas, que a história brasileira preservou ilhas, que eram proibidos caçar, pescar. O próprio presidente foi autuado pescando ao lado de uma ilha dessas e o grande exemplo que esse homem deu para o país foi demitir o fiscal do IBAMA e cancelar a multa dele. E agora ele está querendo que abrolho seja explorado pelo turismo e liberado a pesca. Hoje é dia 22 de maio, é o dia internacional da biodiversidade, perfeito? E o que temos a comemorar? O que essas pessoas estariam vindo aqui falar e que o PSDB corajosamente vê em pé de vistas, para que não... O que nós queríamos ouvir é a posição deles, sabe? Pode estar ocorrendo alguma violência ao meio ambiente e pode vir uma denúncia, né? Agora, eu queria dividir com vocês, nesse dia mundial da biodiversidade, eu acho que nós temos uma responsabilidade muito grande. Essa comissão, ela é plural, eu acho que nunca, deputado Reinaldo, tivemos uma comissão tão plural e tão independente do governo como essa. E acho que nós podemos levar muitos avanços se nós trabalharmos direitinho. Muito obrigado, senhor presidente. É uma importantíssima aqui a fala do deputado Reinaldo.